Mundo dos Negócios, com Marcos Maracanã e Joyce Rios. Uma boa tarde para vocês, está no ar mais um campeão de audiência aqui na tela da Band, hoje o Mundo dos Negócios está em Lagoa Santa, num casarão de 1904. Nós vamos falar hoje de um dos produtos mais importantes na alimentação do ser humano. Minha querida Joyce Rios, boa tarde para você, é um prazer enorme trazer aqui informações de qualidade para o povo, Joyce. Boa tarde, Maraca, boa tarde a todos vocês aí de casa, boa tarde também aos internautas e um boa tarde muito especial à nossa convidada de hoje, Kátia Salomão. Muito prazer em recebê-la aqui no Mundo dos Negócios. O Brasil talvez não saiba degustar um produto de altíssima qualidade. É um dos produtos mais fiscalizados pelos institutos agropecuários e também da Anvisa. Chama-se azeite. Imagine você, minha querida Joyce, telespectador, um azeite saborizado em Vespasiano por uma bailarina. É uma coisa diferente, nós vamos contar aqui hoje, não é, Joyce? Sim, é um caso muito interessante, é um produto de muita qualidade e muito saboroso também. O azeite tem uma série de qualidades, inclusive sendo indicados até para criança, né? Exatamente. Ô, Kátia, obrigado por você receber a nossa equipe do Mundo dos Negócios. O que é a Kátia Salomão num lugar que você tem um carinho muito especial, onde o seu pai adquiriu esse imóvel? Você, a partir de então, uma bailarina com a leveza do bailar com a leveza do azeite. Que junção é essa? Começa a história de que forma? Bom, boa tarde, gente. Boa tarde, Joyce. Bom, a história do azeite, ela sempre teve muito presente na minha família. Eu sou de origem síria, meu pai adorava azeite e minha avó tinha, por tradição, saborizar azeite para o meu pai. Então, eu aprendi com a minha avó e coloquei algumas coreografias no azeite para deixá-lo mais atrativo. Foi assim que começou a história de saborizar azeite na minha família. Eu peguei essa tradição de família e resolvi transformar em um negócio. Fui testando outras fórmulas, fui criando alguns sabores e hoje a gente tem uma linha de 21 sabores no mercado, cada um mais saboroso que o outro, premiados internacionalmente. Eu tive a ousadia de mandar seis exemplares do meu azeite para o maior concurso da Itália esse ano. E para minha surpresa, os seis foram premiados. Atenção, medalhas de ouro e medalhas de prata. Maraca, eu quero aproveitar e pedir a Kátia para nos dizer, dizer para você que está aí em casa ouvindo, qual é este azeite que a gente tanto está falando, que tem um sabor tão especial, sabores, né Kátia, tão especiais. Fale para nós, qual o nome do seu produto? O nome do produto é Koren, que significa cozinhar em alemão. Tem uma história que você tem que contar para a gente, que é um amigo que te ligou no aniversário. Sim, sim. Como é que foi isso? No meu aniversário, eu recebi o telefonema de um amigo, de Itman. Alemão. Alemão, e ele perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse que estava abrindo um novo segmento, que é o segmento do azeite, que eu queria algo com a letra K, mas não sabia o que. Aí ele sugeriu Koren, que é cozinhar em alemão. Então eu coloquei o nome da marca Koren em homenagem a ele. Koren significa cozinhar. Então vamos fazer? Vamos cozinhar? Vamos lá, vamos lá. Como que você compra esse azeite? Porque você já pega o azeite pronto, não é isso? E só saboriza ele aqui na fazenda. O meu azeite hoje, ele vem da Tunísia. Eu sou sommelier, no meu processo de especialização no azeite, eu sou sommelier internacional de azeite pela Itália e pelo Uruguai. Então eu fico acompanhando as safras e hoje eu trago o azeite da Tunísia. Sim, aí você colocou o azeite aí, que ele é o azeite da Tunísia. Isso. E esse é o alecrim. Isso é o alecrim. Isso, vai falando passo a passo pra gente. O passo a passo pra gente saborizar o azeite. E pode esquentar o azeite? Deve. Ó, atenção, hein? É uma mística, um mito. Existe um mito que o azeite não pode ser esquentado, esterrado. O azeite, ele pode sim ser fervido até 216 graus. Então você pode cozinhar com azeite, assar com azeite. Você pode fazer isso que eu estou fazendo agora. Qualquer coisa que você queira fazer com azeite, você pode fazer. O tempo prolongado é que não deve ultrapassar a duas horas. Então você pode usar o azeite no fogão, que ele não perde nenhuma das suas propriedades. Então aqui ele está em alta temperatura. Tá. E aí a partir daí o seguinte, você colocou ali o sabor. Eu coloquei o sabor de alecrim, que é um sabor mais fácil, até quem está em casa pode tentar fazer. O que que eu estou fazendo aqui? Qualquer erva que você for usar no processo de saborização, tem que ser uma erva desidratada. Por quê? Água e óleo não se misturam e toda erva tem água. Então você tem que desidratar a erva primeiro. Então esse alecrim está desidratado. Desidratado. E agora eu estou fazendo o processo de hidratação dele com azeite. Estou sentindo até o aroma, Joyce. Olha o cheiro maravilhoso. E o alimento azeite. Nós hoje no Brasil temos vários produtos, várias marcas. Há uma concorrência muito grande. Como é que você está batendo de porta em porta para colocar o seu produto em evidência? Bom, o que não é visto não é lembrado. E o peixe morre pela boca. Então como que eu faço para o meu produto entrar na casa das pessoas? Eu oportunizo as pessoas a saborizarem o meu azeite através de feiras, em empórios. Eu marco o dia de degustação. Eu preciso promover o meu produto. E o produto depende de mim para ele se firmar no mercado. Então o processo que eu faço é esse. De oferecer degustações. E eu ofereço no Brasil inteiro. Eu estava em Brasília, esse final de semana eu vou para São Paulo. Final de semana eu vou para o Rio, depois eu vou para Curitiba. O Maracanã, e é interessante, né? Essa visibilidade que a Kátia está dando como exemplo. Também da participação de feiras, né? Brasil afora. Porque tem quatro anos somente o produto, né Kátia? E hoje qual que é a fabricação diária dele? Começou com quantos litros e alcançou quantos litros hoje? A linha de venda, a linha de evasão. Aqui por exemplo, para esse produto sair dessa forma que está aqui, Kátia. Nós estamos aqui mostrando ele na panela. Sim. De maneira bem pequena. Você traz quantos litros da Turquia que você traz? Da onde você traz? Da Tunísia. Tunísia. É isso, vamos lá. Bom, a minha importação para esse ano foi de 15 mil litros. Eu pretendo atender o mercado com aproximadamente 15 mil litros. A gente faz cerca de mil litros por mês aproximadamente. 15 mil litros. 15 mil litros. Esse azeite para chegar da Tunísia, ele passa por uma inspeção? Passa. Quais são os órgãos que regulamentam isso? Bom, para chegar no Brasil são vários os órgãos, principalmente a Anvisa, para validar a entrada do azeite, né? Mas depois que o azeite entra aqui no Brasil, eu também mando laudar para ver se o laudo está de acordo com as especificações que eu pedi para o produtor. Então o Senai ali no orto, que lauda o meu produto, aí o produto está de acordo com o que eu gostaria, então ele fica aqui. Ou seja, esse produto é certificado? Certificado. Certificado. Olha lá. Certificado. Ali já está ferventando o azeite? Bom, já. Aí agora o alecrim já começou a subir. Ele subiu. Então quer dizer que ele já está hidratando, porque a água boia e o azeite desce. Sim. Ele já está começando a ficar hidratado. Aí o que acontece? E a partir daí você faz o quê? Aí a partir daqui eu misturo com o azeite puro, então já vou ter um azeite saborizado de alecrim. Ah, tá vendo? Entendeu? E depois você cua o alecrim? Não, eu não cuo. O meu produto sempre leva ao mercado. Ele vai com, por exemplo, esse aqui é tomilho aqui, ó. Tá aqui, ó. O tomilho tá aqui dentro, né? Aham. Esse daqui é azeitona. Azeitona tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Olha que coisa impressionante. Aham. E aí com cada produto você tem 21 sabores. 21 sabores. Vamos mostrar. Quais são os sabores que mais é comercializado? O que mais sai é o pesto, manjericão, nozes, parmesão e alho. Depois, alho flor de sal, defumado, alho negro, trufa negra, trufa branca e mostarda de mel. São os que mais saem. O alecrim já subiu. Já ferventou. Já ferventou. Tá vendo? Aham. Como que eu sei que o azeite atingiu 216 graus, sendo que eu não tô com termômetro aqui? Sim. Aqui ele não atingiu ainda. Quando ele começa a subir fumacinha, que a gente chama ponto de fumo, é porque já tá na hora de desligar. Mas aqui já tá bom. A gente já pode desligar. E a partir de agora você faz o quê? Aí agora a gente espera ele esfriar um pouco. Depois que esfria, a gente coloca um pouco na garrafa e depois completa com azeite puro. Bom, enquanto esfria, a gente proseia nesse casarão maravilhoso que foi o seu pai que adquiriu. Sim. E que você contextualizou esse casarão inteiro pra esse momento de azeite de oliva, né? Sim. Aqui que começou a produção e aqui que a gente pretende continuar com a produção. Como é que você enfrenta um mercado tão competitivo que é o mercado do azeite? Bom, realmente o mercado do azeite é muito competitivo e pouco tem de azeite saborizado no Brasil. A gente encontra seis sabores. Eu tenho 21 sabores. Você encontra no mercado azeites aromatizados. Ou seja, eles usam aromas. Os aromas, na grande maioria, são feitos de forma industrial. E esse aqui... Elas são sintéticas. Eu uso a erva. O alecrim tá aqui, ó. É alecrim de verdade. De verdade, plantado aqui. Isso aqui não é fake, não. Plantado aqui na fazenda. Plantado aqui e desidratado aqui. É, e você chegou a plantar até um pé de oliveira na porta do casarão, né? Sim. A nossa intenção é ter um bosque de oliveira aqui. Em relação também aos sabores, você disse que tem duas formas de saborizar. Sim. Essa você fez como exemplos, que é mais simples, mais prática. Sim. Até dando exemplo também pra quem quiser fazer em casa, né? Mas qual que é a forma que você usa pra comercializar o seu azeite? Bom, cada um tem um sistema diferente. Tem um segredinho? Tem um segredinho. Todos têm um segredo. Até o alecrim que eu tô ensinando, o meu alecrim tem um segredo. E não passou agora, né? Esse é o segredo da Cátia Salomão. É, o segredo da Cátia. Pra se comprar um produto Correm aí no mercado, onde se encontra hoje? Em Belo Horizonte tem vários empórios que já tem o azeite, graças a Deus. Redes sociais. E comigo virá direto através da rede social. Vocês são muito fortes na rede social que a nossa diretora Elisângela viu. A plasticidade. Porque o azeite, ele é como um dançar num palco. É leve, é bem solto e tem que ter qualidade. Não é isso? Não é isso? Sim. Com quantos litros semanalmente você evasa na sua produção? Olha, a gente faz cerca de 500 garrafas, de 400 a 500, 500 garrafas por dia. Tem alguém que prepara, é você. Tem alguém que evasa, que é uma... como é que chama? Vilma. A Vilma. Tem alguém que rotula. Que é o Elbert. Tem alguém que lacra. O Elbert. E quem vende? Eu. Aí, tá vendo? Essa mulher é polivalente em todos os aspectos. É muito gostoso, né? Fazer a base é mais fácil. Difícil estar com os meninos. Minha querida Joyce, a gente já está com o intervalo, mas você já comeu um pãozinho com bastante azeite sendo jogado por cima, assim ou não? Vou comer agora. Ah, a gente vai comer já já aqui na tela da Band, no Mundo dos Negócios. A gente volta já. Olha que imagem linda! Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS com parcelas a partir de R$ 230,00. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225,00. Presta já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Vocês me veem aqui falando de imunidade e da importância da vitamina D faz muito tempo. E não é à toa, é importantíssimo cuidar da imunidade, principalmente nos dias de hoje. E para potencializar esse cuidado, agora temos um novo aliado. E que aliado? Equalive Vitamina C de liberação prolongada! Todo mundo sabe que a vitamina C é essencial para fortalecer a imunidade. E já reparou que quando nossa saúde vai bem, a gente absorve só coisas boas? Por falar em absorver coisas boas, é aí que a vitamina C da Equalive faz toda a diferença. De liberação prolongada, ela é prática e os comprimidos não precisam ser dissolvidos em água. Leve onde quiser, na hora e local perfeito para você. Na dose certa e na embalagem ideal. Equalive Vitamina C. Absorva o melhor da vida. Absorva o melhor da vida. Ela é super prática. Não precisa dissolver na água. Olha, Equalive Vitamina C de liberação prolongada. Modernidade e praticidade para fortalecer a sua imunidade. Vitamina C é Equalive Vitamina C é Equalive. Que a gente pudesse oferecer para o Brasil e o mundo. Porque nós vamos explicar daqui a pouco. Ela já falou, mas a gente vai agora mostrar azeites premiados. Medalha de ouro, medalha de prata num festival na Itália. Agora, Joyce, mais do que isso, o mundo dos negócios, ele impulsiona, ele oportuniza. Pouca gente está sabendo disso. Vai ficar muita gente sabendo agora que tem um azeite de qualidade aqui em Vespasiano, né Joyce? É isso que a gente fala, né Maraca? O Mundo dos Negócios é um programa inovador. Que o foco dele, o objetivo dele é mostrar exemplos como o da Kátia, né? Que de uma bailarina profissional clássica, né? Hoje tem um produto de qualidade inovador, né? No mercado brasileiro. Que ela explicou mais cedo a diferença de saborizar e aromatizar o azeite. E no Brasil é muito mais fácil a gente encontrar azeites aromatizados. Ah, e outra coisa, né? Ô, Joyce, essa marca, Correm, vamos dar a pronúncia correta? Correm, não é isso? Correm, exatamente. Correm significa cozinhar. É um amigo que deu a ela. E mais do que isso, as pessoas em casa estão vendo imagens do processo de produção, ele é feito com carinho, com as suas mãos ali, né? Então é por isso que tem que ser valorizado, é ou não é? Sim, eu falo que o ingrediente, eu tenho alguns ingredientes que são determinantes para fazer que o azeite seja um sucesso. E esses ingredientes são paixão, amor, amizade e família. E o que o Sebrae disse para você? Tantos por cento é isso? Tantos por cento é isso? Para o negócio dar certo. Para o negócio dar certo, é isso? Todo mundo tem o tempo todo, mas para o negócio dar certo. Vinte por cento inspiração e oitenta por cento dedicação. Tem que dedicar muito tempo. É muito trabalho, né, não, Cátia? É muito trabalho. O Cátia, e parece que a família cresceu, mas antes da família crescer, que eu estou vendo alguns antepastos, eu estou vendo pães ali para a gente degustar daqui a pouco, me explica um pouquinho para o público de casa. Você falou no primeiro bloco que participou de uma competição internacional. Sim. E você foi a única que ganhou... Brasileira. A única brasileira que ganhou essa competição. Seis prêmios. Seis prêmios. É, seis prêmios. Muitos brasileiros ganharam, muitas empresas brasileiras ganharam, mas seis prêmios na mesma competição eu fui a única empresa. Eu tive três medalhas de ouro e três medalhas de prata. Esses três que a gente está mostrando agora foram medalhas de ouro. Medalhas de ouro, exatamente. Exatamente. Para falar nisso, eu quero experimentar. Vamos lá. Pão, Jesus Cristo já ensinava. Pega com a mão. Então cada um pega com o seu pão. Vou pegar até dois aqui, porque eu quero degustar. Pega com a mãozinha. A Jorge já pegou o dela lá. E a gente tem aqui alguns produtos. Esses produtos são o quê? Esse primeiro é o tomilho. Esse é tomilho. Laranja. Esse aqui é laranja. E o outro pesto. Pesto. Olha aqui. Então, olha aqui. O pesto é o que você disse que é um dos cases de sucesso. Qual que é o case de sucesso do seu produto? O pesto. O pesto. Esse aqui. Então, vou começar a experimentar por esse aqui. Quer colocar risco? Existe uma quantidade. Ah, aqui. Tem que colocar aqui. Olha a leveza. A textura desse produto. E o cheiro dele. É muito bonito, né? Muito. E ele fica com uma coloração diferente. Esse é o quê? Tomilho. Tomilho. Vamos lá. Olha esse aqui. Olha o pesto. Olha o pesto. Deixa eu colocar o laranja. Isso. E o azeite. Agitar antes de usar. É uma dica importante. É uma dica importante porque como ele é saborizado, ele não é aromatizado, a parte de baixo vai ficar sempre mais saborosa do que a parte de cima. Sim. Então, a dica de agitar é para o produto ficar homogêneo. O Cássio, vem até um pouquinho de pesto aqui. Sempre vai. O Joyce, vem um pouquinho de pesto aqui também, né? Sempre vai. Importante dizer que o pesto é uma receita genuína, minha mesmo. Não é receita nem de internet, nem de vó. A gente que inventa... É você. É o segredo seu. É. A maioria dos meus produtos, eu que inventei. Vou contar para vocês um que esse caso eu acho fabuloso. Eu sonhei com uma receita. Acordei no meio da noite, anotei antes que eu esquecesse. É igual o compositor, né? Foi lá, sonhou com a receita. Não precisou fazer duas vezes. Perfeito. Ficou perfeito. E que receita é essa? Bom, como eu sou síria, eu fiz um azeite para comida síria. Ele leva hortelã, zatar, pimenta síria, noz moscada. Ele é uma delícia. E eu sonhei com a quantidade exata de quantas folhas de hortelã eu deveria usar para cada garrafa. Então os deuses sírios foram conspiradores a seu favor. Foram. Algum faraó, alguém nos ajudou. Te direcionou. Agora, me conta uma coisa. Você me falou o seguinte, que você participa de alguns eventos, feiras artesanais, de comida, de gastronomia, você leva 20 produtos desses. Vende tudo. Você leva 40, vende. Como é que é? Eu levo no máximo 12 por feira. E aí vende tudo? Vende. 12 de cada sabor. 12, não. E como é que você vende isso? 12 sabores e leva aí a quantidade de diferente. E como é que você põe uma barraca? Sim, e dessa forma aqui mesmo. A gente coloca o azeite dentro de vasilhinhas, oferece o pãozinho para o cliente. Ele faz dessa forma aqui, ó. Pega o pão, xuxa o pãozinho dentro do azeite e prova. Ô, Joyce, vamos experimentar aqui para ver. Eu vou dar minha nota, hein? Posso? Pode dar. Olha só, gente. Olha isso aqui, ó. Não tem nada mais saudável. Não, não tem. Vamos falar um pouquinho dessas propriedades do azeite? O azeite, ele é cicatrizante. O azeite, ele acalma. O azeite é bom para a pele, é bom para o cabelo. O azeite tem até uma coisa que você falou agora há pouco aí, uma propriedade diferenciada, né? Um antibiótico. É. Vamos lá. O azeite, ele tem várias propriedades benéficas para a saúde. Recentemente, em fevereiro desse ano, descobriram com exatidão as propriedades anti-inflamatórias do azeite. Ele tem as mesmas propriedades do ibuprofeno. Então, você tomar um cálice de azeite por dia, é como se você estivesse dando doses homeopáticas de anti-inflamatório para você. Com isso, você consegue evitar câncer de mama, vários tipos de câncer. Você consegue evitar o que eu mais gosto, é o Alzheimer, que ele mantém a saúde das células do cérebro, mas com uma vida longa. Então, a possibilidade de você desenvolver o Alzheimer é menor. Ajuda no combate à diabetes, ele ajuda o pâncreas a sintetizar a insulina. São várias as propriedades. E é verdade que você tomar uma colherzinha de chá de manhã, você toma, por exemplo, porque sabendo disso, hein? Toma. Uma colher de chá de azeite de manhã. O Pedrão, filho do Fabiano Caseca e da Joyce, foi recomendado pelo pediátrico. O que, Joyce? Vamos contar essa história aqui também, aproveitando. Uma colher de azeite diário. Para o garoto. Para o garoto. Você toma também de manhã? Toma, mas eu não tomo colher, não. Eu vou tomar uma colherzinha aqui, ó. Eu vou experimentar aqui, ó. É. Ô, Kátia, olha aqui, ó, o que eu vou fazer agora. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, olha. Delícia. E vem com esse produto. Vem com o produto, aham. Ele é leve, bem leve, né? Olha lá, ó. E ele tem um aroma muito gostoso, um buquê. Como é que se avalia e se fiscaliza e se chega a um azeite de qualidade? O vinho é o somalier? O azeite é o quê? Também somalier. Somalier? Somalier de azeite. Somalier de azeite. Aham. Você aprendeu isso? Sim, eu fiz curso de somalier na Itália e fiz curso de somalier no Uruguai e vou fazer mais um curso de somalier mês que vem. Ô, Kátia, aproveitando esses cursos aí que você fez, né, já está planejando fazer, qual que foi a importância do Sebrae na produção e na concretização do azeite saborizado? Total. Eu vim de uma era que eu só vendia produto, só vendia serviço. Eu não vendia produto, então eu não sabia precificar, eu não sabia valor de taxa, valor de imposto de ICM, não sabia nada. Não era a parte burocrática, né, para abrir uma empresa, nada? Para a venda de um produto, eu não sabia nada. E como a ideia surgiu dentro de um curso do Sebrae, eu procurei o Sebrae para tudo. Para ajudar na precificação. Direcionar. Para direcionar. Para tudo. Para o marketing. Eu falo que eu sou meio cria do Sebrae porque literalmente eu sou. Qualquer dúvida que eu tenho, eu entro em contato com alguém para me ajudar. Então, tudo, tudo, tudo. Agora, a família cresceu. Cresceu. Eu estou vendo aqui, ó, eu estou vendo aqui alguns potinhos, Joyce, perto de você tem aí, esse potinho aqui, um blend. O que é isso aqui? O que é isso? O antepasco. Isso é uma receita que não é nem de mãe para filha, essa eu que inventei. Ah, você. Essa também alguém... Não vê conspiração do além, não. Do além, não. Síria, não? Não, essa foi minha mesmo. Esse é um antepasco. Sim. Essa é a experiência da cozinha, né? Por isso que eu deixei um pedacinho de pão aqui e coloco aqui, ó. Esse é um antepasco feito por você também? Por mim. Você vai para a cozinha? Vou. Olha que mulher guerreira, gente. Olha, ela tem uma equipe, mas ela faz questão de ir para a cozinha. O segredo dela é esse, né, Cássia? É você participar do processo de criação. Exatamente. Vou jogar um antepasco que deve ter um pouco de azeite também. Tem ou não? Esse não? Tem. Ele é uma cebola caramelizada no azeite. Mas eu vou jogar um pouquinho mais de azeite aqui para poder dar um volume. Olha lá, ó. Olha isso aqui, gente. E aí é o seguinte. E a família cresceu. A família cresceu e está crescendo mais. Está crescendo mais. E aqui para frente, 2022, é perceptível o seu foco, a sua forma calma de tocar esse negócio. Você é auditada, fiscalizada. Você me falou agora há pouco que a Anvisa não permite nada à mão. Isso. Tudo tem que ser feito conforme a automatização. É isso? Isso. Esse produto aqui não é um produto caseiro. É um produto artesanal. Artesanal. Explica um pouco sobre isso. Bom, é o seguinte. É uma diferença do produto caseiro, que é aquele que você... Um bolo caseiro você comprou de uma vizinha. Isso é um produto caseiro. Um produto artesanal é que não tem o fabrico... A qualidade fabril, né? A propriedade fabril no momento de preparo. Então, quando é artesanal, o que envolve mão? Cada rótulo é feito, colocado à mão. Manualmente. Manualmente mesmo. A data mesmo não é uma máquina que vai passando e colocando as datas. A gente coloca uma por uma. O rótulo vem todas as especificações, endereço, a certificação... Sim, conforme determinação da legislação vigente. Aqui, produto artesanal brasileiro. Produto artesanal brasileiro. É orgulho para você? Tinha mais da conta. Eu ainda coloquei aqui na frente a bandeirinha do Brasil. Eu vi isso aqui. Outro produto, Maraca, é esse daqui. Fala um pouquinho dele. É o alho negro trufado. Sim. É criação sua também? Sim. O alho negro trufado, o que acontece? O alho negro é o próprio alho branco, que passa por um processo de controle de temperatura, pressão e umidade, que transforma... é uma fermentação que transforma ele num alho negro. E eu coloquei a trufa negra, que não tem no mercado... Então, onde você consegue essa trufa negra? A trufa eu trago da Itália. Tanto a trufa negra quanto a trufa branca eu tenho que trazer da Itália. A principal dica que você dá para o consumidor é verificar o preço. Porque se ele estiver muito diferente do preço do mercado, pode duvidar. Duvida de azeite barato e a principal dica é a data de fabricação e envase. Tem que ser novo. Se for do ano de 21, ele só vai ter mais um ano de vida. Então, prefira os azeites do ano 22. Bom, e essa mulher, uma síria, uma bailarina, uma cidadã de Vespasiano, uma empreendedora, está com a bandeira Árzi aqui no braço, que é o símbolo de pessoas que trabalham, que lutam, de perseverança. Ela merece a nossa homenagem, né, Joyce? A gente vai homenagear você, todas as pessoas que se empreendem são organizadas, instruídas, orientadas e têm por determinação o trabalho. O mundo dos negócios faz homenagem. A Joyce está trazendo uma placa junto com o mundo dos negócios para você. Gente, eu que se quer, amor! Exatamente. Nesse momento você se sinta homenageada porque esse produto que você tem... Gente, eu vou chorar! Esse produto que você produz no mercado, quais as suas palavras finais para um momento tão importante de uma mulher empreendedora, de uma mulher que luta, de uma mulher que batalha e que está lançando um produto que enfrenta gigantes do mercado mundial? Bom, gente, o que eu digo para todo mundo que me procura para saber alguma coisa, porque é que dá certo e é que não dá certo, você tem que acreditar em você. Batalhe, corra atrás, não tenha preguiça. Todos os dias nasce a oportunidade de você crescer, de você brilhar. Deus te deu um dom e esse dom para ser desenvolvido só depende de você. Se você não tivesse capacidade, você não seria graciado com o dom de fazer algo. Então, corra atrás mesmo porque o sonho, a grandeza do sonho depende do tamanho que você dá ao sonho. É maravilhoso! Gente, fique com as imagens espetaculares dessa mulher, desse azeite. Correm! Significa cozinhar. Cozinhar. Você pode pesquisar na rede social, pode procurar. Você manda entregar, inclusive... Em casa. Em casa, em Belo Horizonte. Uma vez por semana, gratuitamente. As entregas são gratuitas? Uma vez por semana, sim. Uma vez por semana, tá vendo? Esse é o spoiler que eu queria dar aqui no final do programa para você de casa. Que delícia! Estou até com os lados brilhando. Maracana, e nós estamos colocando também as redes sociais. Viu, Cátia? Aqui na tela da Band. É só você acessar, entrar em contato e consumir esse azeite delicioso. O mundo é nosso? Não, Maraca. O mundo é dos negócios. Tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.